Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas como você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus do céu, você no chão E mais você não valorizou, e meu coração acordou Eu não quero mais te deixar em paz Eu não vou mais chorar, nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas como você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus do céu, você no chão Mas você não valorizou, e meu coração acordou Eu não quero mais te deixar em paz Eu não vou mais chorar, nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Pegada de batreiro Pegada de batreiro Eu não vou mais sofrer Pegada de batreiro Eu não vou mais sofrer E você ah Vem mais sofrer Eu não quero mais sofrer Giais Já não sofrer E você é mole Você já liantou É